oi gente tudo bom com vocês é pessoal como é que tá tudo bem hoje a gente vai conhecer o sebo já ouviu falar em sebo não é aquela parte esquisita que tem nas carnes não sebo é um lugar que a gente encontra coisas antigas a especialmente livros revistas e quadrinhos e filmes e um monte de coisa vamos levar vocês nós vamos levar vocês junto com a gente conhecer o sebo junto na verdade a ele vai conhecer é porque eu já conheço a verdade é que você já conhece mas eu não eu não ainda não conhece então pra mim vai ser uma novidade a gente descobriu alguns seus aqui em Maringá e vamos lá vou procurar algumas algumas coisas legais quem sabe a gente não acha uns quadrinhos antigos né vai ser legal quem sabe a gente não acha um desafio infinito uma guerra infinita lá já pensou uau isso é demais é difícil ver o quadrinho é disputado a galera sempre sempre busca né é verdade mas vai procurar né o 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 a coisa a nossa tô pirada olha tá vendo por seções a vem vingadores 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 to america e onde ferro miranha justiceiro e dentes sabre cara foi a gente acabou de chegar aqui na sessão de quadrinhos e agora era da loucura né agora de ficar louco aqui ó x-men 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 essa primeira parte é toda x-men aqui vingadores vingadores homem-aranha marvel a você que gosta homem de ferro de ferro e massa olha 3 reais 3 3 3 caraca tem muita coisa aqui a gente tem batma 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 do capital america passa até mal e olha dá para colecionar que olha tem ó 89 a sequência 11 caramba muita coisa que gaysa que galera não sei quem é que isso é o tanos magrinho assim mas sente só isso acabei de achar um disco do jiraya é isso mesmo caraca não esse formato é muito mais legal esse formato é que eu colecionava clássico o bem olha olha o trinta é velho olha isso olha as cores disso mas ficaria horas aqui viu galera é surreal o sebo aqui é fantástico tem muita 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 coisa olha esse som olha esse som antigo é não é antigo caramba bem e vinil e vinil 3 em 1 que eles falavam né ela se é ainda 3 em 1 nem existe isso mas são 3 em 1 que eles falavam né o sebo que eu fui belo horizonte era bacana mas nem se compara esse aqui olha o elvis é surreal eu já tinha visto livro para estudar tem cartuchos de videogame tinha encontrado quadrinhos livro livro de tudo que se imaginasse desde as coisas mais besta até as coisas mais importantes a hora das quadrinhos ali deu vontade de sair pegando 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 a mãe vai levar não vai absurdo a tem que levar tem que levar tem que levar galera se vocês não conhecem eu recomendo viu visite um sebo para mim experiência completamente diferente é bem parecido com uma biblioteca antiga das prefeituras municipais e tal mas acho que tem muito mais variedade né tem coisas que tem coisa que nem nunca pensei nem daí pois é pessoal foi difícil viu muita coisa muita opção lá no sebo é a gente está dando uma andada que agora no bosque dois aqui uma estrada que passa no meio do bosque e vamos finalizar aqui mostrando ó o exemplar número um do homem de ferro que a gente encontrou lá resolvemos levar guerra secretas né essa e essa número um ea número dois ainda não sei quantos de quebra ganhamos um marcador de página marcador de página é bonitinho para colecionar cara tem uns livros lá de 250 é muito legal de 50 muito bacana quadrinhos vários quadrinhos lógica as edições mais mais procurados mais concorrentes igual procurei lá a guerra infinita desafio infinito não encontra né não é bem difícil é bem complicado mas vale a pena de toda forma vale a pena a gente conseguiu encontrar um essa raridade e exemplar número um do homem de ferro melhor vingador né não não é a gente gosta do capital americano você sabe disso né e aí a gente comprou essas três edições aí mas para não sair de mãos a banana depois de ver tanta coisa legal tanta coisa bacana se vocês gostaram do vídeo deixe seu like seu comentário é muito importante pra gente se inscreve no nosso canal se você não é inscrito se inscreve vamos crescer essa família aqui no youtube nos siga nas redes sociais no instagram e no facebook um beijo até o próximo vídeo até a próxima pessoal e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL